Custando na faixa dos 20 mil Nova Iron 250, vem aí! Atualizações sobre o lançamento. É, americano, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando já há algum tempo, né? Onde estão as famigeradas motos da Shinerai na faixa das 250 cilindradas que prometem chegar aqui no Brasil e abalar o mercado nacional? Inclusive tem gente que é amigo aqui do canal, né? Que está esperando ansiosamente essas motocas. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí porque tem atualização aí sobre o lançamento dessas motocas. E eu quero trazer essa informação para vocês aqui no canal. Mas antes, né, americano, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário. Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais porque ao fazer isso aí, cara, você diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então dá aquela moral aí para a gente, beleza? Bora para o vídeo. É, americano, a Shinerai, né, surpreendeu o mercado nacional ao anunciar que três novas motos serão lançadas ainda neste ano de 2024, né? No segundo semestre, essas motos estavam sendo esperadas aí para o mês de julho, que já acabou, né? Estamos em agosto e essas motos ainda não foram apresentadas oficialmente. Mas algo mudou e eu tenho informações aqui para vocês sobre a provável data de lançamento dessas motocas, né? Mas antes quero te contar, de cada um para você que não pegou essas notícias lá atrás, estamos falando de três motocas, né? A primeira a chegar aqui no Brasil será a Iron 250, inclusive está no título desse vídeo, né? Uma moto custom com 250 cilindradas, né? Da Lifan, em parceria com a Shinerai, é uma moto que não é uma moto com motor em V, é uma moto que chega aí aos 250 centímetros cúbicos, mas entrega quase 29 cavalos de potência. Uma moto que aqui no Brasil receberá o nome de Iron 250, que seria a Lifan K19, né? Com motor atualizado, tendo em vista que a Lifan K19 lá na China, ela tem motor de 150, mas aqui no Brasil ela terá um motor de 250 cilindradas, muito possivelmente o motor da Lifan K29, né? Que é uma moto que traz essa motorização de 250 cilindradas, mas também nós teremos chegada de duas outras motos. Essa sim com motor em V, mas com a cavalaria menor, em torno aí dos 20 cavalos, 21 cavalos de potência, que serão a Lifan V16, que aqui no Brasil receberá o nome de Titanium. A V16 tem esse aspecto mais custom, retrô, e a V16S tem um aspecto mais custom, mas mais moderninha, né? Eu achei ela bem bonita, né? E você, o que você achou dessa história toda? Mas o fato é que o meu amigo Bill Motoka, né? Publicou um vídeo no canal dele há alguns dias atrás, ele tem um contato direto com o Thomas, né? O Thomas é o diretor-geral da marca aqui no Brasil, inclusive, tanto eu quanto o Bill, nós somos patrocinados, né? Pela Shinerai, eu vou ter a oportunidade de testar uma dessas motos, talvez até as três, tá? Provavelmente a primeira que chega aqui no Brasil, que é a K19. Fala, Daniel, tudo bom? Aqui tá um dos nossos produtos, nosso showroom, dos lançamentos previstos para esse ano. Como podem ver, a gente tem a SWM 400 cilindradas, mais outra SWM 400 cilindrada, modelo clássico, modelo Scrumble. Nossa nova parceria, que a gente fechou o contrato de exclusividade no Brasil, como você já pode ter visto, com a Lifan e com a QJ. A nossa 250 modelo clássico, mais um SWM, a Iron, que pode ter visto, que essa aqui a gente vai lançar com motor de 250 cilindradas, com 27 cavalos, vai ser a mais forte categoria. Então, tá bem confirmada, até o meio do ano. A Titanium, também motor 250, motor IV, vejo um sucesso muito positivo. Dentro de outras, mas é que eu enxergo, que pode ser muito legal para você, eu enxergo muito o seu perfil. Eu acredito que é essa aqui, né? Nessa nova parceria que a gente fechou o contrato com vocês, como vocês sabem, você vai poder escolher uma dessas motos, uma moto por ano. E eu enxergo que essa moto aqui, você pode se surpreender, tá? Nessa moto virar para mim, eu vou usar essa moto exaustivamente, né? Para dar todas as minhas opiniões aqui no canal, fazer os reviews, ver se realmente essa moto, ela vai agradar e se ela presta, né? Vamos dizer assim. E foi exatamente esse tipo de contrato que eu fiz com a Shinerai, né? Vamos falar da moto e vamos falar, obviamente, se tiver algum problema na moto. Mas o fato é que, em conversa com o Thomas, o Bill obteve a informação de que essas motos estarão, ou pelo menos a K19, a primeira moto, estará sendo vendida aqui no Brasil a partir do mês de outubro. Então, outubro sem uma data oficial dentro do mês de lançamento ainda, mas em outubro começam as operações dessa moto aqui no Brasil. Para quem não entende, essas motos, elas vêm desmontadas, né? Nos kits CKDs, que são os Completely Knockdowns, né? Esses kits são montados aqui no Brasil e essa operação é necessária para que as marcas obtenham a isenção fiscal do governo brasileiro, né? O produto passa a ser nacionalizado, significa que ele é montado aqui no Brasil, que ele gera emprego aqui no Brasil e que ele gera o comércio, né? Gira o comércio aqui no Brasil. Então, é necessário, todas as marcas fazem esse processo, né? As motos que são vendidas aqui, tem que ser obrigatoriamente montadas aqui no Brasil. Então, a notícia é essa. Mês de outubro, eu vou receber uma aqui em casa, vou testar exaustivamente, vou colocar todas as revisões aqui, os meus reviews, as minhas opiniões com relação a essa moto que você, obviamente, vai acompanhar aí no canal. Preço. Muito possivelmente o preço vai variar entre R$ 18.000 e R$ 22.000, dependendo do modelo e certamente, né, americano, será uma marca que vai incomodar no mercado. Principalmente a plataforma Jota, da Ryan Field, né? Que custa aí na faixa de R$ 19.990 até R$ 25.000, né? Tô falando aí das famigeradas Hunter, Classic e Meteor 350, respectivamente, né? Com escalada de preços aí, uma custando R$ 19.990 e a última custando quase R$ 25.000. Então, eu acho que vai adicionar muita diversidade no mercado e é importante pra todos nós, principalmente porque teremos mais opções. Eu mal posso esperar por mais motos custom, principalmente moto com motor em V, que nos remetem, até bati no microfone, as custom do passado aqui no mercado, pra que todo mundo tenha oportunidade de ter sua motinha custom na garagem. E você, o que você acha dessa história toda? Chegou até aqui? Coloca aí, nova custom 250 no comentário pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um final de semana abençoado pra você, pra sua família. Muita paz, muita energia. É isso que eu te desejo do fundo do meu coração. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho. Voltando pra casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo. Veio aqui pra Chapecó comigo. E agora, meu filho, vai lá pro Belém e Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. A moto que eu fiz, a moto excursão a Tacama. A moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103. Uma moto que tem vários acessórios. Escapamento da Vance Rinds. Uma moto que tá toda preparada. De dão moto alto custo. Que é o melhor e mais barato pro mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto de Ar, meu filho. Faz o seguinte. Participe do sorteio. Porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!